DJ Gu, porra, DJ Gu, porra Como que fala o DJ Gu? O melhor da Zona Sul Alô moçada, é sucesso Assim é que eu gosto Tem tempinho bom pra dar de quatro E olha pra trás sorrindo De frente já me botou Agora empurra de ladinho Vai bandido, vem empurrar Vai bandido, vem empurrar Do jeito que eu mais gosto Agora deixa Deixa eu sentar Vai bandido, vem empurrar Vai bandido, vem empurrar Do jeito que eu mais gosto Agora deixa eu sentar Vai bandido, vem empurrar Vai bandido, vem empurrar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Vai bandido, vem empurrar Vai bandido, vem empurrar Do jeito que eu mais gosto Agora deixa eu sentar Deixa, 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 deixa eu sentar Deixa, 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 deixa eu sentar Vai bandido, vem voar DJ Gu, porra, DJ Gu, porra Como que fala o DJ Gu? O melhor da Zona Sul Alô moçada, é sucesso Assim é que eu gosto Tem tempinho bom pra dar de quatro E olhar pra trás sorrindo De frente já me botou, agora empurra de ladinho Vai bandido, vem empurrar Vai bandido, vem empurrar Do jeito que eu mais gosto Agora deixa, 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 deixa eu sentar Vai bandido, vem empurrar Vai bandido, vem empurrar Do jeito que eu mais gosto Agora deixa eu sentar Deixa, 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 deixa eu sentar Vai bandido, vem empurrar Vai bandido, vem empurrar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Vai bandido, vem empurrar Vai bandido, vem empurrar Do jeito que eu mais gosto Agora deixa eu sentar Deixa, 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 deixa eu sentar Deixa, 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 deixa eu sentar Vai bandido, vem burrar DJ Gu né mano, caralho, tá porra Ó o DJ Gu como é que tá, cheio de piranha